Vamos supor que nós temos uma população de coelhos. Temos mil coelhos. E depois dizem-nos que eles têm um crescimento. Esta população de coelhos, portanto esta população, o número de indivíduos, cresce a uma taxa de 10% por mês. E o que nós vamos fazer é tentar pensar um pouco de que forma é que esta população vai crescer ao longo do tempo. Então vamos criar aqui uma pequena tabela. Vamos criar aqui uma tabela em que nós vamos colocar aqui por um lado vamos colocar aqui o mês, o mês em que estamos. Por outro lado vamos colocar aqui o número de indivíduos desta população. Portanto, nós vamos começar, digamos, no mês que nós podemos chamar o mês zero. No mês zero nós temos mil coelhos. É isso que nos dizem. Nós temos mil coelhos no mês zero. Então vamos ver agora o que é que acontece no mês que podemos chamar o mês um. Ou seja, um mês depois do mês zero. Então nós no mês um vamos ter o quê? Vamos ter todos estes mil coelhos mais 10%. Mais 10% de mil. Ou seja, temos de multiplicar este número aqui por 1,1. Ao multiplicar por 1,1 vamos ficar com todos os coelhos que já temos mais 10%. E nós podemos até fazer estas contas. Até dá para fazer de cabeça mil vezes 1,1 vai dar mil e cem. Mas de qualquer forma nós vamos colocar aqui simplesmente mil vezes 1,1. E agora no mês dois? Bom, no mês dois vamos ter todos estes coelhos que já tínhamos no mês um e depois vamos ter mais 10% desta quantidade. Ou seja, para encontrarmos, para calcularmos o número de coelhos no mês dois, nós temos de pegar em tudo isto e multiplicar por 1,1. Mas multiplicar tudo isto por 1,1 é a mesma coisa que multiplicar mil por 1,1 duas vezes. Ou seja, é a mesma coisa que multiplicar mil por 1,1 ao quadrado. No mês três é exatamente a mesma coisa. Vamos ter todos estes coelhos mais 10% disto. E, no fundo, se nós quisermos saber quantos coelhos vamos ter aqui no mês três, é multiplicar toda esta expressão por 1,1. Ou seja, vão ser mil vezes 1,1 ao cubo. Bom, e por aí adiante? Se nós tivermos... Já estão a ver onde é que isto vai dar? Se nós tivermos, digamos, no mês N, vamos ter quantos coelhos? Vamos ter mil vezes 1,1. Reparem, no mês dois tínhamos mil vezes 1,1 elevado a 2. No mês três, mil vezes 1,1 elevado a 3. Então, seguindo exatamente o mesmo padrão, a mesma lógica, aqui no ano N, vamos ter mil vezes 1,1 elevado a N. Então, já percebemos que existe aqui um padrão. Desta forma, nós podemos criar uma expressão que determina o número de coelhos em função do mês em que estamos. Vamos chamar a P esta quantidade, esta quantidade de elementos nesta população, ou o número de coelhos que nós temos num certo mês. Então, podemos escrever P como função de N. N é o mês que nós temos. E, segundo esta fórmula aqui, vai ser mil vezes... Bem, reparem que este sinal de vezes, muitas vezes não se coloca aqui. Como isto é simplesmente mil vezes qualquer coisa que até está aqui num parênteses, muitas vezes coloca simplesmente mil vezes, e agora não se coloca nada, portanto, omite-se o sinal de vezes, 1,1 elevado a N. Como normalmente isto se descreve. Então, esta é a fórmula que nos dá o número de coelhos no ano N. Isto parece ser bastante razoável. Isto parece, digamos, não dar assim uma coisa muito estranha. Mas agora vamos pensar no seguinte. Imaginem que nós deixamos passar 10 anos. Então, 10 anos são quantos meses? São 120 meses. Vamos calcular P de 120. E isto vai dar o número de coelhos que nós vamos ter 10 anos mais tarde. Então, vamos ter 1000 vezes 1,1 elevado a 120. Vamos pegar uma calculadora para fazer esta conta, para ver quanto é que isto dá realmente. Então, 1,1 elevado a 120 vezes 1000, que vai ser igual a aproximadamente, reparem, 93 milhões de coelhos. Vamos escrever isso. Reparem, nós começámos com 1000 e depois de 10 anos vamos ter aproximadamente 93 milhões de coelhos. Então, reparem, em 10 anos nós crescemos de 1000 para este valor, ou seja, por um fator de cerca de 93 mil. Quer dizer que se deixarmos passar 10 anos vamos crescer novamente por um fator de 93 mil vezes isto. Ou seja, isto cresce mesmo muito rápido. É claro que, na realidade, isto não pode acontecer. Porquê? Porque estamos aqui a falar de uma situação ideal, uma situação em que não há limites para o crescimento desta população. Numa situação real, bom, o ambiente não vai permitir, não vai ter capacidade para suportar tantos coelhos. Às tantas eles não têm comida, não têm mais espaço para se reproduzir e tudo isso. Portanto, isto aqui é um crescimento, de certa forma, idealizado. Reparem no seguinte, se nós criarmos aqui um gráfico, vamos supor que nós criamos assim um gráfico, em que aqui na horizontal nós temos o número de meses e aqui na vertical nós temos os valores, o número de elementos nesta população. Se nós desenharmos este gráfico, o gráfico desta função aqui, vai aparecer qualquer coisa deste género. É uma função que começa a crescer e depois começa a crescer cada vez mais. É chamada exponencial. Reparem que isto cresce bem a partir da 100, sem qualquer tipo de limitação. Mas, na prática, sabemos que não é assim. Os coelhos, para crescerem desta forma, teriam de ter comida em quantidade infinita. Na prática, a comida não é em quantidade infinita. O espaço também é limitado e, portanto, este tipo de situação, na prática, não ocorre por muito tempo. Então, o que nós temos aqui é aquilo que se chama o crescimento exponencial. Na prática, nós sabemos que não é assim. Então, eu vou desenhar aqui uma reta que representa aquilo que se chama a capacidade do sistema. É a capacidade do sistema suportar uma certa espécie. Muitas vezes também se diz que é a capacidade de carga do sistema. Tem a ver com a capacidade do sistema suportar uma certa espécie de forma sustentada, digamos. Então, o que nós esperamos é ver, no início, um crescimento do tipo exponencial. Reparem que aqui, digamos que ainda estamos longe deste limite e os coelhos ainda se estão a reproduzir, de certa forma, sem limitações em termos de comida e tudo isso. E, portanto, aqui ainda temos um crescimento exponencial. Mas, à medida que nós nos aproximamos aqui deste limite do sistema, é natural que o crescimento comece a diminuir e que cresça a uma taxa cada vez mais baixa. E que, a pouco e pouco, eventualmente, a quantidade de indivíduos se vá aproximando aqui de um certo limite. Bem, isto pode ser assim. Isto é uma possibilidade. É um dos modelos possíveis. Mas também podemos imaginar uma situação onde temos um crescimento tipo exponencial no início e, depois, aqui pode haver uma certa oscilação em torno desta capacidade do sistema. São outras possibilidades. Mas, portanto, nós esperamos uma situação como esta, em que, quando a quantidade de coelhos começa a aumentar realmente e quando começamos a aproximar-nos aqui da capacidade do sistema, é natural que a quantidade de coelhos comece a estabilizar e já não se comporte de forma exponencial. Então, quando temos um crescimento, assim, de acordo com esta curva aqui, azul, quando temos este tipo de crescimento, dizemos que temos um crescimento... crescimento logístico. Então, isto são dois tipos de modelos, dois tipos de crescimento. Portanto, numa fase inicial, quando ainda não há, digamos, grandes limitações de espaço e de comida, as espécies têm tendência a crescer desta forma, com um crescimento exponencial, aqui nesta primeira fase. Depois, deixa de ser realista este tipo de crescimento a partir de um certo ponto. Então, quando as espécies começam a ter limitações de espaço, de comida, etc., começam-se a aproximar aqui de uma certa capacidade do sistema, o sistema começa a ficar saturado com aquela espécie, de certa forma, então o crescimento passa a ser mais lento. E este tipo de modelo, que considera este crescimento mais lento, quando nós nos aproximamos desta capacidade do sistema, é o chamado crescimento logístico, ou modelo logístico.